Olá meus amigos, boa tarde, Railton de volta, aqui na orla da cidade de Santos, no estado de São Paulo Vim trabalhar e dar uma passeadinha aqui hoje, olha só que lindo meus amigos Aqui é a Bahia de Santos A bandeira do Brasil, demais bandeiras Que não sei de onde são Hoje é tarde de sábado 19 de março do ano 2022 Já fiz um vídeo anterior Mas os meus vídeos estão Ficando simples Porque Ainda não adquiri O celular Ideal para filmar Mas com a graça do Senhor Jesus Cristo Até quarta-feira Próxima Vou adquirir outro aparelho Aparelho melhor Aparelho Especial Especial para fazer Vídeos Railton Em suas caminhadas E em seus trabalhos também É trabalhando É trabalhando E filmando E fazendo amizades Pelo Brasil Paisagens lindas Muito belas E lá atrás Tem uma ilha Tem uma ilha Ou várias ilhas Não dá para eu pegar todas as informações E principalmente agora que estou só com um aparelho de celular Geralmente 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 Eu ando com mais de um aparelho Justamente para Ter todos Todas Todas as informações Necessárias Orla bela Limpinha Bem organizada Parabéns Administração Da cidade de Santos 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 Está Santos Está bom Cidade Santa Organizada Limpinha Bonita Segura Estou com outra mão ocupada Do lado de lá Fica a cidade de Guarujá Do lado de lá Aquelas bandas E do lado de cá Mais uma vez É a cidade De Santos No grande ABCD Eu creio que é assim Eu esqueci Exatamente Como é chamado Como é chamado Este setor Da grande São Paulo Da grande capital Que fica A cerca de setenta quilômetros daqui E eu fico no Brás No bairro do Brás A cerca de dois quilômetros Do Centrão A dois quilômetros Da Praça da Sé E hoje estou por aqui Fazendo amizades Trabalhando E filmando um pouquinho Estão me faltando Alguns equipamentos Que não só o celular Mas pela graça Mas pela graça Yeshua Hamashi Cristo Jesus Eu vou adquirir Novas ferramentas E mais ferramentas Preciso Preciso de um notebook novo Preciso de mais um ou dois celulares Bons, melhores E já até comprei Algum equipamento Outros equipamentos Nesta semana Porque Não era viável Eu comprar muita coisa Na viagem Senão Poderia ficar Sem capital Para continuar Viajando no norte do Brasil E trabalhando Fiquei Seis meses Viajando No norte do Brasil Mais precisamente No estado Do Amazonas No estado do Pará No estado do Amapá Depois voltei Passei em Tocantins Brasília E já estou em casa Na capital Na capital de São Paulo Um monumento Mais um monumento Mais um monumento Olha ai Santos 1903 Adeus Para quem é Santista Para quem É torcedor do Santos E também torcedor da Da cidade A gente tem que torcer Não só pelo time Mas Também Pela cidade de Santos Esse celular Não dá pausa Vou filmando Tudo que O celular Encontra pela frente Uma plantinha Uma plantinha Uhul E mais um lugarzinho Para sentar Ficar sossegado Descansando Orla de Santos A beira A beira mar No norte Andei em várias orlas Mas era a beira rio Aqui tem a via de ciclistas E do lado de cá de pedestres Aqui é seguro E bem organizado A aproximar um pouco mais Já que o celular não dá pausa Mais Mais filmar Com o que eu tenho Para não ficar sem conteúdo Para nós E gravar As minhas caminhadas As caminhadas Do teu amigo Raelton Lindo, lindo, lindo Venha para cá Brasil Hoje é sábado Amanhã é domingo Pois Dá tempo Os demais amigos Virem para cá Curtir a cidade de Santos Curtir a orla Curtir a praia Curtir a baía Curtir o mar Eu creio que vou postar Este vídeo A noite Vou ver se consigo antes Ver se consigo Ver se consigo Colocar no Youtube antes Mas a garantia É a noite Porque estou Muito ocupado Além de estar filmando Estou Com as mãos ocupadas E também Não devo descuidar Estou com a mochila cheia de mercadoria Cheia de produtos Para eu vender E pagar minhas viagens As minhas andadas As minhas caminhadas Caminhadas de Raelton Olha só Olha só Não estou lembrando o nome Dessa embarcação Mas não é caiaque não É outro dom É outro dom É outro dom Não deu para eu ler tudo não Inter Santos Não deu para identificar tudo não Mas os amigos que conhecem aqui Já Já sabem do que se trata Pedras Pedras e mais pedras Rochas e mais rochas Para proteção Da orla Que a água é forte Apesar que ela está calma agora Apesar que ela está calma agora Continuar A caminhada de Raelton Um pouco mais Um pouquinho mais Opa Tô com vontade de passar por aqui Mas é Perigoso É riscado ir Se não prejudicar os amigos ciclistas Eu vou baixar o Celular E vou passar por aqui mesmo Aqui tem de tudo Fazer Diversificados Variados Vários tipos de Várias modalidades Lugares Lugares para descansos Tem ciclismo Tem barquinhos para passeio E outras coisas mais Passagem linda Bonita, bonita Mais lugares Para sentar Descansar O casarão antigo No outro lado Excepcional Excepcional Muito bom aqui meus amigos Aproveitem E venham para cá E venham para cá Neste momento Este dia Este dia O que eu estou filmando É sábado Amanhã Domingo Domingo Hoje dá para aproveitarmos E aproveitarmos Muito bem Existem vários outros lugares Muito bacana Mas não Vou conseguir filmar Nesta tomada Neste vídeo Porque não dá pause A câmera Olha Olha o que me parece Vou fazer vários vídeos Separados Cortados Porque Infelizmente É uma tristeza Como pode A ver o celular Com uma câmera Que não dá pause É uma tristeza Mas eu apago a minha tristeza Vendo os amigos E vendo os lugares lindos Como este É Aí Tem ônibus Tem tudo aqui O ônibus Que eu vim de São Paulo Para cá E eu embarquei Ou seja No bairro Jabaquara Do lado da estação Do metrô Ele veio até aqui Até a rua No outro lado E desembarquei E vim caminhando Filmando E trabalhando Olha que legal Os amigos estão mandando banho Na Bahia Na Bahia De Santos Bahia Marítima Bahia Bahia De Bahia Eu conheço bem Eu conheço muito A Bahia Que em Salvador Também tem A Bahia A Bahia E todos os Santos E eu nasci No estado da Bahia Por isso que eu falei Que de Bahia Eu conheço um bocado Carrinho Disparou Alarme Que beleza Meus amigos Que beleza Que legal É a cidade De Santos No litoral É a cidade Lindo, lindo, lindo Lindo lugar Linda Orla E lá na frente Lá no outro lado Está a selva de pedras Selva de pedras Selva de pedras Muitos e muitos edifícios Está um pouco nublado Para aquelas bandas Este celular Também não filma direito Não Meus amigos Mas vou adquirir Outro celular Eu creio que até Quarta-feira Dá mais um giro De trezentos sessenta graus Opa, mudei o grau um pouquinho Amigos Amigos passando Pode passar Não, não, não Olha o amigo pescando Olha Pescadorzinho Legal E lá vai Raíl Estão caminhando Tchau 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 Estão caminhando Estão caminhando Estão caminhando Esteve aqui amigos, que coisa linda, que coisa linda, que coisa legal, é este local, joia, 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 meus amigos, venham para cá, que está muito bom, o clima está ótimo, eu amo Santos, eu amo Santos, só um instantinho, meus amigos, deixa eu ver aqui, agora dá, eu amo Santos, nós amamos Santos, que bênção, graças a Deus, graças ao Senhor Jesus Cristo, andar um pouquinho mais, ou seja, caminhar, que é caminhada de raio, solta um, olha só meus amigos, olha, olha, quanto equilíbrio, será que estas pedras estão coladas, talvez, talvez não, legal, 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 são muitas pedras assim, uma sobreposta a outra, e em equilíbrio, viram, que beleza, aqui é tudo no improviso, meus amigos, anda comigo não, raiolton, raiolton, em sua simplicidade, tudo simples, até os vídeos são simples, que são pertencentes, a caminhada de raiolton, e também não vou editar, lá mais à frente, para lá, até as praias, está longe ainda, tudo indica que vou filmar separado, como falei, este celular não dá pausa, mas o Senhor Jesus Cristo é maior, é grande, e ele me dá a vitória, podem roubar, quando você lá for, eu compro outro, e não vou parar de caminhar, caminhar um pouquinho mais, perdão, o vidro vai ficar longo, mas, contudo, talvez seja útil, para alguém, para mim será, útil e válido, válido, mudei de lado, saí da orla, e agora estou neste setor, nesta praça, nossa, mais um monumento, deixa eu ver aqui, e aí 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 Não dá para eu comentar direito Sobre o monumento Estou muito ocupado Não deu para eu ler direito Ou seja, nem deu para eu ler Raiuton voltando a sua caminhada Estou nesta bela praça Frente a orla Orla Marítima Da cidade de Santos Litoral Santista Não zangue Se errar As informações Não zangue Meus amigos Por favor Se eu não Não improvisar Não dá para eu filmar Coisa alguma Então eu filmo assim mesmo Não improviso Já estou muito cansado Porque estou com a mochila Muito pesada E com a mão esquerda Cheia de objetos Atravessar aqui mais uma vez Rapidinho Por causa dos ciclistas Eu não atrapalhar eles Nem eu ser atropelado Mais um monumento Mais um monumento Creio Que é um pescador Ouvi uma voz aqui Uma pessoa falando Que é a fonte do pescador Ali tem uma placa Vou dar uma olhadinha na placa Para identificarmos melhor Este local Prefeitura Municipal De Santos O pescador Legal 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 Meus amigos Praça linda Praça bela Não sei ainda O nome Desta praça Eu vim caminhando E filmando Muitas coisas Não dá pra descobrir Não dá pra eu saber Antes De filmar Ou na hora Que estou filmando Gosto muito De filmar o verde Outro local Muito bonito Um local belo Piso legal Piso legal Enfeitado Ao amigo De skate Skatista Oba Oba Não sei direito Vou pisar na grama Que eles me perdoem Vai ser rápido Aqui Meus amigos Pra depois A gente examinar Melhor Perdão Que eu já estou Tremendo A mão está tremendo Cansada Já Estou Todo ocupado Carregando Um bocado De peso Aí na mão direita Eu filmando Eu carregando O celular Ufa Graças a Deus Só ele mesmo Pra me dar forças E disposição A luta Deve continuar Se o soldado Não guerrear Ele é inútil Não presta Para coisa alguma A não ser Para ser lançado fora Olha o peixe O peixe O peixe Azul Tem um grande prédio Aqui na praça Não é alto Mas Eu creio que é um prédio importante Olha Estão aqui dentro da praça Estão limpando a praça Cortaram Separaram A grama Até abandonei meu trabalho Continuo filmando Não sei que prédio é esse ainda Deixa eu ver aqui Olha 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 meus amigos Que benção, homenagem outubro rosa, prefeitura de santos Que benção, homenagem outubro rosa Perdão ai, perdão, estou na luta para tirar a sombra, consegui tirar a sombra Perdão pelas minhas falhas, mas isto é coisa natural, é de rai, Hilton Errar para melhorar, errar para acertar Tem mais uma placa, aqui Primeiro peixinho Aliás, tem vários animais Obra de arte Ah, meus amigos, prefeitura de santos Que legal, que joia Mais uma vez Meus amigos Já quero parar este vídeo aqui Encerrar este vídeo aqui Ele já está extenso Já está muito longo Olha os pinguins Para os pinguins Procurando novidade para encerrar Os amigos passando Vou atravessar meus amigos Para eu encerrar aqui Para eu encerrar aqui na Na orla A beira mar Olha só que lindo Que lindo, lindo Que lindo, lindo O sol diminuiu Que beleza, meus amigos Cheguei no início da praia Cheguei no início da praia E o rio quer molhar Ou seja O mar quer molhar Olha aí, ó Jogando água Uma das praias De santos No estado de São Paulo A cerca de 70 km Da capital Hoje é sábado A tarde 19 de março Do ano Do ano 2022 Amanhã Se o senhor Deus permitir Será domingão Venham para cá Meus amigos Aproveitar a vida Venham para cá Viver mais ainda Vou continuar um pouquinho mais Meus amigos Zangue não Só um pouquinho Ou mais Um pouquinho mais Um pouquinho mais Descuidei Exagerei aqui no Na filmagem Vou ver um pouquinho da praia Meus amigos Para nós Um pouquinho Um pouquinho Pelo menos O início Olhem só Meus amigos Que coisa linda Coisa bela Que praia legal Eu creio que Aqui é chamado De praia da ponta Praia da ponta Em Santos No litoral Santista No litoral Santista Praia coloridona Muito bonita Praia coloridona Só um pouquinho mais Só um pouquinho mais Meus amigos Um pouquinho mais Um pouquinho mais Um pouquinho mais Pra ficarmos Inteirados De tudo Um pouquinho mais Um pouquinho mais Um pouquinho mais Um pouquinho mais Olha O que eu quero ir Lindo, lindo, lindo Lindo Mostrando a Ciela É Elo É a empresa concorrente minha Que eu vendo maquininha de cartões Que bonito, que joia, que legal E eu vou encerrar por aqui Meus amigos Desejo tudo de bom a todos Saúde, paz, sucessos E vida eterna Em Cristo Jesus Que não há salvação Em nenhum outro nome Nem em cima do céu Nem em cima da terra Nem embaixo da terra Só este nome mesmo Abração a todos Do amigo Railton Fui